Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Bem-vindos ao nosso canal, o canal 23. E hoje eu vim compartilhar com vocês uma receita super deliciosa, que é a nossa batata recheada. Isso mesmo, batata recheada. E eu vou fazer essa batata recheada com coisas que eu tenho na minha casa. Pra você não ficar preocupada, ah, mas eu preciso comprar isso, comprar aquilo. Então vamos fazer uma batata recheada com o que a gente tem em casa. Essas coisas que eu vou mostrar pra vocês são coisas que eu tinha, mas se vocês não tiverem, e às vezes eu usei outras coisas pra substituir. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui. Ah, a única coisa que eu comprei foi a batata. Os demais eu tinha tudo. Olha só, pessoal, eu tenho aqui quatro batatas grandes, já estão lavadas, tá? Quatro batatas grandes, já estão lavadinhas. Paneiras de pressão, onde eu vou cozinhar as batatas pra ser mais rápido e economizar no gás, né? Que importante. Tá muito caro, quase. Olha só, aqui eu tenho pimenta do reino, sal, orégano. Aqui tudo a gosto, tá? Tudo a gosto. Tem gente que não gosta de pimenta do reino, não coloca ou substitui. Aqui eu tenho queijo cremoso, meio copo, tá? Meio copo. Tenho aqui também alho, cebola e coentro batido, aquele alinho básico, tá bom? Tenho aqui salsão, salsão. Ele também é conhecido como alho, né? Então a gente usa pra diversas coisas e tal. Tem gente que usa o talinho pra fazer saladinha mesmo. Tem gente que usa as folhas pra fazer uma sopa, pra fazer um caldo, pra fazer uma batata recheada, né? É o que eu tinha que eu vou fazer, tá bom? Aqui. Calabresa. Aqui tem metade de uma calabresa, tá bom? Metade. Presunto, presuntinho ralado. Aqui eu coloquei a gosto, não sei falar pra vocês quanto que tem, mas na hora que a gente for colocar, a gente vai saber, tá? E maçarela também ralada. Pronto. Isso, olha só que fácil. Pronto. É isso que eu tinha na minha casa, tirando as batatas que eu tive que comprar, porque eu queria fazer a batata recheada. Eu tinha tudo isso, mas não tinha batata, então eu comprei a batata. Ótimo. Grande, certo? Uma panela de pressão com água. E uma forminha básica, tá? Gente, pra ficar mais fácil, vocês podem simplesmente pegar a batata, colocar aqui e levar pra pressão. Mas depois ela fica um pouquinho mais molinha, né? Então ela fica um pouco mais fácil de amassar. Então eu prefiro fazer assim, ó. Vocês peguem a batata, aí vocês colocam a batata. Vê qual que é o melhor lado, esse ou esse? Que não fica mexendo tanto. Acho que esse. Certo? Maravilha. E já pegar uma faquinha e vai cortar a parte... Vem cá, Cacá, por favor. Pra poder... A pessoa vem em casa direitinho. Vai cortar essa partinha, ó. Porque o que acontece? Depois a gente vai cavucar a batata. Como assim, Luri, cavucar? A gente vai tirar o iolo da batata, que é a batata. Certo? A gente vai fazer um creminho com ele. Ó. Tá? Isso. Vai cozinhar assim. Porque é mais fácil. Não do que eu... Eu sou muito desastrava, então pode acontecer. E pode acontecer com você também em casa. Então o melhor é fazer assim. Então eu vou fazer isso nas quatro, ó. Estou colocando na água, tá? Eu vou pôr um pouquinho de sal na água. Um pouquinho. Essa daqui eu vou ver. Essa daqui ficou boazinha aqui. Se eu colocar assim... É. Eu acho que tá melhor assim. Não. Assim. Aqui. Isso. Assim. Porque ela precisa de um apoio. Então eu vou de novo. Ó. Aí vocês fazem a quantidade de batata que vocês quiserem. Tá? Aqui. Mais um. Aqui. Ó. Peraí que aqui. Ó. Tá? E... Outra. Um. É. Esse, ó. Certo? Certo. Então, é legal colocar um pouquinho de sal. Porque assim. Depois a gente vai colocar, ó. Tem que cobrir, tá, gente? Ó. Cobrir, cobrir, cobrir. É bom colocar um pouquinho de sal. Porque depois a gente vai fazer a nossa misturinha. Que vai ser o encheio da batata. Certo? E vamos colocar o sal. Mas é legal o sal penetrar na batata. Tá? Então eu vou colocar um pouquinho, ó. Um punhado. Ó. Ó. Tá? Vou mexer. Minha mão tá limpinha. Tá, gente? Colocar mais um punhadinho. Pode ter certeza que não vai salver. Então vocês coloquem a quantidade que vocês quiserem. Ótimo. Maravilha. Vamos deixar. Vai lá. Certo. Eu poderia estar na batata cozida, tá? Pra mostrar pra vocês. Mas eu preferi mostrar. Porque é legal essa parte do tampão, assim. Que eu acho que é mais fácil. Então vamos lá. Vou levar um fogo agora. Desculpa. Pressão. Depois que começar o... Geralmente é uns 10 minutos. Mas quando eu tirar, eu falo pra vocês quanto tempo eu deixei. Então espera fazer o... Que é a pressão. Pra calcular. Quando eu voltar com ela já cozida no jeitinho certo que precisa pra poder fazer a batata recheada. Eu falo pra vocês corretamente. Mas geralmente é 10 minutos, tá bom? Então eu vou deixar a cozinha e volto pra gente dar continuidade na nossa super receita. Até já. Olha só, pessoal. Pronto. Tirei. Tá? Ó. Não sei, dá pra ver a fumacinha. Tá bem quente. Foram exatamente 10 minutos de pressão. O que acontece? Coloquei no prato. Aí eu venho com... Ó. Ela fica mole, mas ela não fica totalmente no fundinho. Ela tá meio durinho, sabe? Mas é assim mesmo. Aí você aproveita e dá uma furadinha. Tentando não furar lá embaixo a batata. Tá? Eu furei. Não tem problema. Pode acontecer, ó. Deixa assim porque é mais fácil. Depois a gente vai usar uma colher pra tirar. Só que aí, gente, tem a outra etapa. Demora um pouquinho pra gente. Porque aí você tem que colocar cozinhada e depois você tem que deixar esfriar. Porque não tem como eu ficar segurando na batata aqui quente. Ela tá muito quente. Tá saindo fumaça. Às vezes vocês conseguem ver. Então eu vou deixar ela esfriar ou mornar. Tanto faz que vocês colocam em cima da mesa ou vocês colocam na geladeira. Eu vou colocar na geladeira pra ser um pouco mais rápido. Aí eu vou novamente voltar pra gente dar continuidade. Porque com ela assim não dá. Porque é mais monsa. Já volto. Olha só, pessoal. Voltamos. E elas estão mornas. Tá lá, Betinho, na geladeira. Deixa eu passar pra cá. Agora aqui, pessoal. Fica um pouquinho de cuidado. Eu sou uma pessoa que tá um pouco atrapalhada. Mas isso não quer dizer que eu não vou fazer. Deixa eu colocar essas daqui aqui. Pra vocês possam ver. A capa, quando eu tirei um pouquinho de água, né? Porque eu tava cozinhando. Então deixa eu tirar aqui. Ó. Pega na mão assim. Por isso que eu disse que a calória não ia conseguir. E vai tirando. Aí eu falei pra vocês, dá uma furadinha, né? Que é mais fácil. Então, ó. Com cuidadinho. Tem que cabucar. Só que, como ela cozinhou, a casca tá um pouquinho moiguinha, né? Tem que tomar cuidado pra não furar e tal. Ela... Gente. Dez minutos, gente. Se passar de dez minutos, pode desmilinguir a batata de vocês. Vocês vão ficar bravos comigo. Ó. O máximo que você puder, tá? Ela vai dar tá... Ó. Não sei se dá pra ver a fumaça. Acho que não vai dar. Mas ela tá dando pra pegar. Ela tá morna. Mas como a batata é grande, vai dar pra tá quentinho, né? Ó. Mostra aqui o cacau buraco que ficou na batata. Ó. Deixa eu tirar aqui. Essa daqui é a base que vai ser o recheio da nossa batata. Ó. Tá? Não precisa ir mais fundo. Não pode correr o risco de... De... De furar. Vou pegar mais um. Olha, gente. Façam assim que é importante. Que ajuda, ó. Vem do um ladinho. Vem do outro ladinho. Ó. Tá vendo? Não é difícil, tá bom? Só... Tem que cuidar. Eu vou fazer isso com as outras batatas. Um. Tá? Eu vou fazendo as outras. E... Mostro pra vocês. Pronto, gente. Olha só. Tirei. Cavuquei o que pôde pra não quebrar a batata. Então tá aqui. Dá uma assadinha, ó. Tá? Vamos aqui. Vem cá, Cacá, por favor. Fogo. Ótimo. Maravilha. Uma panela com óleo. Óleo. Tá? Ah, mas eu não quero usar óleo. Quero usar azeite. Ótimo. Maravilha. Não quero azeite. Quero manteiga. Melhor ainda. Usem o que vocês quiserem. Vou colocar calabresa. Certo? Deveria ter deixado o óleo esquentar. Porque seria mais rápido. Mas aí não tem problema. Então, a calabresa, a gente espera ela fritar. Pra dar continuidade nos outros ingredientes. Deixa eu colocar essa panela de pressão aqui. Ah, gente. Olha só. Lembra que eu tirei o estampão da batata? Eu não desperdicei. Eu cozinhei também. Ó. Cozinhei também. Tá? A gente não desperdiça nada. Nada, nada. Deixa eu deixar a panela aqui. Vou deixar aqui. É aqui, ó. Calabresa. Eu vou pegar a resta das coisas. Vou colocar aqui. Lembra que a gente colocou sal na água da batata, tá? Então é importante ver como é que ficou. Mas aí a gente vai ver como é que fazer aqui, tá? Ó. Coloca. Aí a gente vai fazer o seguinte. Vai colocar o alho. O alho. Alho a gosto. Alho. Nossa. O cheirinho que sobe do alho é maravilhoso. Ai, eu amo. Nossa, que delícia. Vamos colocar um pouquinho de calção. Um pouquinho. E depois eu vou colocar mais. Colocar só um pouquinho. Ficar o resto do alho. Ó. Tá? Ó. Não precisa fritar, fritar muito, 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 não. Ah, lembrando que o meu forno tá pré-aquecendo a 180. Tava 200, mas eu passei pra 180. Porque nós precisamos gratinar a nossa batata. Batata recheada de forno. Ó. Ótimo, maravilha. Vamos botar a batata. Pode ser que aqui... Pode ser não. Vai sobrar um pouquinho, porque como a gente tirou a batata, e agora a gente tá colocando mais um monte de ingrediente. Vai sobrar. Mas, vai sobrar e nós vamos comer do mesmo jeito. Ó. Só mexer. Mexe. Ó. Tá? Ó. Vou experimentar. Dá uma batidinha e vou experimentar pra ver como que tá. Sal. O orégano que eu não tinha colocado ali, ó. E a pimentinha do reino. Não gosto de pimenta do reino, substitui ou não coloca. Fica à vontade. Deixa eu ver agora como está. Apenas de novo, gente. Precisa, porque eu preciso ver como tá. Hum, hum. Mais um pouquinho de sal. Pro meu paladar, não tá bom. Então, eu preciso colocar mais sal. Ó. Ache. Bora ver. Hum, hum. Tá bom. Ótimo. Maravilha. Top aqui. Top, top, top. Só, só pra misturar. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou desligar. Vamos lá na mesa, tá cá, por favor. Mesa. Mesa. Eu vou colocar aqui, ó. E agora eu tenho que misturar algumas outras coisas. Eu acho melhor. Ai, não. Vou afundir. Vou colocar aqui, que eu acho melhor. Misturar aqui. Sem ser na parada. Tá? Viu como deu bastante? Vai sobrar, mas eu vou cober do mesmo jeito. Ó, aqui. Ótimo. Certo. Ó. Então, aqui, eu peguei o que eu tinha em casa. Como eu ia falar pra vocês. Eu vou colocar o presunto. E vou misturar. Ó. Tá? Mais um pouquinho de presunto. Vou colocar aqui, que tá conseguido direito. Não põe mais uma negra, não, porque eu gosto bastante. Eu acho que aqui tá bom de presunto. A gente faz a gosto, né, gente? Não sei. No meu ver, aqui tá bom. Vocês vejam aí. Deixa eu perguntar. Vou experimentar, né? Porque tem que experimentar. Tá ótimo. Peixe cremoso. Queimei o copo, mais ou menos. Se quiser botar. Mas é importante. Se quiser botar, mas é importante. É bom, né? É delícia. Meu Deus, coisa boa. Gente, como que vocês têm em casa? Ai, olha, mas eu não tenho isso. Faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Um frango, uma carne, uma linguiça. Bacon. Vocês que servem, gente. Pronto. Certo. Vamos lá. Então, agora a gente vai pegar. Com carinho. Pra não quebrar a batata. Ó. Pega assim. Não, pega menos. Dá menos, ó. Dá amassadinha. Ó. Tá preenchendo tudinho da batata. Tá vendo? Ó. Olha. Olha isso, gente. Ó. Ah, eu não sei. Eu falei. É, não sei. A forma, ela tá untadinha com óleo. Vocês untem com manteiga, se vocês quiserem. Margarina, azeite. Mas tem que untar. Tá? O fogo, o forno não pode estar acima de 180 graus. Não vai queimar o fogo da batata. Porque, na verdade, agora a gente vai dar uma gratinada, né? Então, não pode estar acima de 180. A não ser que vocês coloquem, pra ser às vezes mais rápido, a 200 graus. Vamos lá, sempre dá uma bisoiada. E se tiver indo muito rápido, aí vocês... Coloca 180. Mas aí tem que ficar de olho, tá? Ó. Ó. Que delícia. Ai, meu Deus do céu. Que coisa boa. Gente, tem que fazer, gente. É muito gostoso. Muito gostoso. Ó. Ai, coisa boa. Ó. Tá? Ótimo. Maravilha. Vou primeiro colocar 10 minutos. 10 minutos. Depois desses 10 minutos, eu abri no forno e vou colocar o queijo mussarela. E depois eu vou esperar o queijo derreter. Tá? Então, vamos fazer isso. O forno tá pré-aquecendo. Vamos lá. Bonitinho. 180. Gente. Ou aquele esqueminha que eu falei. Coloca 200. Mas sempre dá uma olhada. Porque aí o que acontece, além de vocês economizarem o gás, é mais rápido. Mas tem que ficar de olho. Porque se não queira o fogo da batata, aí não vai ter mais o nosso prato gostoso. Tá? Então, quando der 10 minutos, eu vou colocar o queijo mussarela por cima. E vou colocar de volta. Quando tiver gratinadinho, eu trago o nosso pra vocês. Pessoal, olha só. Já tirei do forno. Olha isso. Bom, fiz aquilo lá que eu havia falado pra vocês. 10 minutos. Tirei. Coloquei a mussarela. O queijo parmesão, o que vocês quiserem. O que vocês quiserem colocar. E coloquei também o salsão. Tá? Coloquei. Então, deu 20 minutos. Tá certo? 20 minutos. Ó. Vou botar aqui. Certo? Certo. Delícia? Delícia. Vou cortar. Ó. Vou cortar aqui no meio. Pra vocês verem. Ó. Ai, ai, ai. Que delícia. Ai, ai, ai. Que delícia. Bom. Muito bom. Não vou comer agora que tá quente. Vou queimar minha boca, minha língua. Enfim. Pessoal. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Que vocês compartilhem. Que vocês deixem o like. Que vocês deixem os comentários. Ah, tem um comentário aí muito legal. A Ana. Ana Bertozzi. Ela mora em Ribeirão Pires. Ela deixou lá um agradecimento pelas receitas. Ela sempre fica ligadinha no canal. Ana. Beijão. Obrigada pelo carinho. E tem muitas outras pessoas. Tá bom, gente? Olha. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam. Gente. Com o que vocês estiverem na casa de vocês. Tá bom? Um beijo grande. Fiquem todos na paz. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.